A CIDADE NO BRASIL Estou a tirar o curso de Soberança Alimentar. Acabei o 12º de Eletrónica, Automação e Comando e agora estou na Escola Superior Náutica Infante do Henrique. Eu sou Emmanuel Pratas Ribeiro, sou da Figueira da Foz e estudo de Animação Socioeducativa. Estava no 12º ano de Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui no Politécnico em Beja e por motivos pessoais tive que deixar a escola, tive que deixar a universidade e bem depois quando conheci o projeto Oprecha Valé foi uma grande oportunidade para mim porque voltei a estudar. Oprecha Valé quer dizer, erguei-vos jovens ciganos, portanto no romano e no romanon que é a língua dos ciganos. Sou a Tânia Oliveira, sou da Figueira da Foz. Estou a tirar o curso de Animação Socioeducativa na Escola Superior de Coimbra. Entrei no exame maiores de 23 anos. Isto nasce porque foi uma das conclusões do primeiro encontro de jovens ciganos, estudantes e famílias que foi organizado pela Letras Nómadas e que decorreu na Fundação Carlos Cobenken. O ensino superior como uma das metas foi algo que nos levou a pensar num projeto que apoiasse jovens ciganos no acesso ao ensino superior. O meu nome é Francisco Azul, tenho 23 anos, sou do Barreiro e estou na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências e Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Estou a tirar o serviço social. Fizemos este ao Praixá-Valé. Claro que fizemos uma candidatura, não poderíamos fazer enquanto Letras Nómadas porque somos uma associação recente. Então fizemos uma parceria em que a PPDM foi como entidade promotora. Fizemos candidatura ao E-Grant da Fundação Carlos Cobenken, a Cidania Activa. O projeto ao Praixá-Valé foi um dos projetos que mais me marcou, porque não me marcou só a mim, mas também a minha família. A palavra universidade estava muito distante de mim e também da minha família. E quando eu falava em universidade, os meus pais não associavam bem e pensavam que era uma coisa muito distante. E até mesmo eu. Mas com o tempo e com a aproximação no projeto, as coisas, parece que a palavra universidade aproximou-se de todos nós e achamos que é uma coisa banal. E então estamos a tentar fazer o melhor para que possa entrar na universidade. E acho que, sem sombra de dúvida, ao estarmos aqui reunidos é bom sinal. porque o projeto está a andar e esta formação faz todo o sentido. Se eu não estivesse a estudar neste momento... Estava em casa, sem fazer nada, ou estava nas feiras? Se eu não estivesse a estudar neste momento... Sou cigana, a minha vida é na feira. Sim, estaria na feira. Estaria desempregado ou estaria também no Brasil, na venda ambulante? Estaria ou a vender como comerciante, se calhar ambulante ou na porta? Ou então estaria, se calhar, na amêjoa como muitas pessoas no barreiro onde eu vivo? A trabalhar numa coisa qualquer, num supermercado ou, possivelmente, estava a vender com o meu pai? Andava nas feiras a trabalhar, na venda ambulante. Estaria a viver das feiras ou, aqui sabe, dependente do rendimento social de inserção. Percebemos que não é suficiente dar um apoio financeiro para essas jovens, porque além de dificuldades econômicas, também existem outras dificuldades ao acesso ao ensino superior. Então, durante o projeto existiram várias sessões de capacitação, em Almada, em Torres Vedras, na Figueira da Foz, e, nesta última cidade, lembro-me concretamente do programa que desenvolvemos e começámos com uma sessão algo interativa sobre, no fundo, sociedade minoritária versus sociedade maioritária, ou seja, as comunidades ciganas versus a sociedade no geral. Ao longo do programa, falámos sobre capacidade e métodos de gestão de tempo. Tivemos uma sessão sobre identidade, identidade cigana e também sobre igualdade de género. E, por último, terminámos na avaliação, não só de todo o projeto, como também da sessão. Aí, utilizámos a metodologia FOFA, que implica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembro-me concretamente de uma força que era a união de grupo, a união do grupo dentro do projeto Oprecha-Valé, não só dos participantes, mas da equipa também, o que penso ser essencial, visto que foi sempre trabalhado a questão da cooperação entre pares, ou seja, jovens com jovens, jovens e mediadores e mediadoras e jovens e também formadores e formadoras, neste caso. Este género de encontros dá-lhes muita força. Eles chegaram cá um bocado desmotivados, mas já vão com ânimo, vão aí, eu vou fazer isto, eu vou entrar num projeto, eu vou fazer aquilo. Eu falei com ela para isto, eu fiz com aquilo e deram-me força. Estes encontros dão muita força. Portanto, este tipo de capacitação é a motivação através de um programa de capacitação, através de modelos de exemplo de próprias comunidades ciganas, jovens ciganos que já têm licenciatura, que já atravessaram todas essas experiências com as suas dificuldades e com as suas belezas também. É uma parte integrante, é muito importante do projeto. Ele vai ser tipo um modelo para a geração futura e espero também que no dia da manhã, quando tiver filhos, também vou ter a incentivar, incentivar meus filhos também para a necessidade, para seguir o exemplo do tio. Manter um contato quase diário e muito personalizado com esses jovens, só conseguimos imaginar o modelo de mediação. Esses mediadores, sem dúvida, no nosso caso são duas mulheres mediadoras, sem dúvida têm que ser ciganas. Quem conhecem as dificuldades, quem conhecem as ameaças, as possibilidades, as necessidades, quem conhecem a própria cultura. Neste caso, nós falamos de cigana para cigana. Nós entendemos, conhecemos a nossa cultura, sabemos da censura, sabemos o que passamos o dia a dia e uma não cigana não conseguiria fazer este tipo de trabalho que a gente faz. A mãe, inicialmente, não percebia muito bem porque é que a filha tinha que estudar mais, porque já tinha o 12º ano, era para quê? Até ela já tinha bastante escola. O maior desafio foi convencer os pais, neste caso, a deixarem as meninas, principalmente, a irem para a universidade. Lá convencemos a mãe, mas a mãe foi connosco. A mãe veio connosco, ela veio escrever-se, fomos um bocadinho andar na escola, lá na universidade. A mãe foi ver onde é que se podia comer e veio lá muito satisfeita porque achou aquilo muito calminho. Aquilo também era época de entrar de férias, já havia pouca gente. E então ela achou aquilo tudo muito calminho, muito giro, muito organizado. E depois via muitas meninas, e é engraçado que passaram miúdas com lenço, nem sabem a religião delas. E ela achou aquilo engraçado porque havia ali outras culturas e que também preservavam o ser mulher, o termos daqueles valores. A segunda vez a mãe continuou a ir comigo. Terceira, quarta. Até que um dia não pôde e conseguimos que começasse a ir por si só. Mas houve todo este processo. E não foi fácil, mas com a mediação consegue-se. Neste caso também é o nosso exemplo do que queremos estudar, do que queremos ser diferente, de mostrar a realidade das mulheres chiganas hoje em dia, mostrar que elas podem, que elas conseguem, que podem ir mais além. Porque não seguir os exemplos que nós vimos lá fora, como em Espanha, por exemplo, das mulheres ciganas, mulheres doutoras, mulheres de universidade, e mostrar para elas que elas também conseguem, também é possível, também é capaz. Também são capazes, elas têm que dar esse passo. Eu tenho duas filhas, esta é a mais velha, tenho a outra. A outra não vai precisar de incentivo. Ela é mesmo, eu faço e é cigana a 100%. Ela é a mesma ciganeira, de tradições, de tudo. E ela diz, tem 15 anos. E ela diz, ah, eu não quero dizer, eu posso ser uma boa, ela quer eletrónica, informática, eu posso ser uma boa informática e tudo, e sou cigana na mesma. Ela própria. Com o futuro da amanhã, ninguém sabe. Porque a nossa vida da feira está a acabar, mais uns aninhos acabou. E depois o que é que vamos viver do quê? Não temos mais nada. E ela tendo o estudo dela, pode ter um trabalho. É uma necessidade que a comunidade cigana se apegue aos estudos, não é? Agarre com todas as suas forças, não é? As oportunidades que o Estado nos dão na questão de nos licenciarmos, de nos formarmos e termos uma licenciatura para podermos competir no mercado de trabalho. O teu filho agora, porque está a estudar, vai deixar de cumprir a tradição. O teu filho agora, porque está a estudar, vai deixar de ser cigano. Não é por aí. Pelo contrário. Quando os nossos filhos se formam, quando os nossos filhos têm formação de ética, de moral e de caráter, e têm um futuro próximo, não é? Têm como objetivo um futuro melhor. Acho que vale a pena todo tipo de sacrifício. Não é fácil. E para nós jovens chiganas, muito menos. Mas temos que acreditar, temos que ter confiança naquilo que queremos. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos. Portanto, se querem estudar, se querem um futuro diferente, têm de passar pela escola. Mas eu nunca deixei de ser cigana. Eu por trabalhar ou por andar na escola ou isso, isso não me vai retirar nada daquilo que os meus pais já me ensinaram, nada daquilo que eu vivi com eles. Porque isso está em mim. Portanto, vejo-me a mesma pessoa, mas muito mais instruída com um curso que me poderá facilitar em trabalho, em emprego. Porque é assim, o que nós somos ninguém pode mudar. Por isso, a identidade vai ser sempre nossa. Nós vamos ter é mais conhecimentos. Não perdi nada, como também reforcei essa identidade. Porque sei que, mesmo sendo cigano, estou a reforçar o bom que há em mim. Que é a preservarança, a força de estar e a força de estar na vida e de lutar por um futuro melhor e o empreendedorismo, que é muito típico nos ciganos, sai reforçado. O cigano tem um futuro, que o cigano pode estudar e que o cigano chegue a algum lado. Que é tão importante como a sociedade maioritária. Nós, ciganos, temos que procurar um futuro. E eu creio que, um, dois, três, dez e entrar para a universidade, nós vamos mostrar a diferença. Mas não é tão importante. Mas não como um amigo, eu acho muito legal e que do conforto é o bem melhor. Nós nunca tivemos estudantes jovens ou adultos da etnia cigana portuguesa no ensino superior. Esta é a primeira vez que nós temos. Posso dizer que, relativamente à maioria dos alunos que nós temos, tem uma preparação acima da média. O que torna a participação nas aulas muito mais interessante. Abordamos questões no qual eles têm algum domínio nas questões étnicas, nas questões de integração. Eles falam na primeira pessoa e com uma experiência também de trabalho que têm na área. Por sinal, no semestre passado, o melhor aluno que tivemos nesta turma, nas melhores avaliações que tivemos na disciplina de fundamentos, foi de um aluno de cigano. Portanto, penso que estão ajustados, estão no curso certo e que certamente irão fazer a diferença nas suas comunidades. Claro que estes jovens também, no dia a dia, têm que lidar também com as suas comunidades, com as suas famílias e não é fácil. Também não é fácil porque a censura, como se falou muito, há uma censura interna muito forte e estes jovens têm que saber gerir muito bem. Não tem sido fácil para eles. A ajuda das nossas mediadoras, das próprias coordenadoras da PPDM, do próprio projeto, propriamente dos dirigentes da Letras Nómadas, que estamos sempre muito perto deles, faz toda a diferença. Será um elemento muito importante, uma mentoria muito bem estruturada, onde os jovens ciganos e ciganas têm uma pessoa que consegue acompanhar e consegue ajudar naquele meio da faculdade onde estão a integrar-se. Outro dos pontos-chave de sucesso para esta medida, este projeto ter avançado e avançado bem é a rede de apoio que nós temos enquanto projeto com a nossa coordenadora, com as nossas colegas formadoras e a mediação. Eu acho que se não houvesse esta proximidade das mediadoras, do próprio projeto em si, certamente que não teríamos estes participantes no patamar onde estão. Também ganhar a confiança da parte dos participantes e das participantes, eu acho que também foi um trabalho muito, muito importante. E sem este coquetel, como a Ana disse, não íamos a chegar tão longe. Porque toda a gente bebe esta bebida bem e foi dada à medida justa para todos, não é? Somos sonhadores e queremos chegar a um ponto em que esta entrada no ensino superior seja algo banal. É uma coisa normalíssima. Mas acho que neste momento e durante alguns anos vai fazer sentido haver um Aparecha Valé ou outros projetos semelhantes que apoiem jovens ciganos na entrada no ensino superior. Sou cigano, sou português, sou cigano, sou português, sou cigano, não? Já percebi, já percebi. Eu não fiz assim, não? Um, dois. Mas tem que o dizer ou tem que só... Tens que o dizer. Ah, quatro, cinco, cinco. Espera, sou português? Sou português, sou cigano. Não, posso ir outra vez? O slogan da campanha, sou português. Ai, esqueci. Pá, desculpa. Sou português, sou português, sou cigano, sou cigano, sou portuguesa, sou cigana, sou estudante, tenho estudo e sei que tenho futuro. Estudo e tenho futuro. Sou portuguesa, sou cigana, sou cigano e tenho futuro. Estudei e hoje tenho futuro. Estudei e hoje tenho futuro.